A minha terra está triste porque os homens abalaram. As casas estão negras porque a esperança branca já não trepa pelas paredes, nem há abraços para cair. O Tibento fechou a venda. Agora os homens embebedam-se nos cafés, não cantam, discutem futebol, mas não deixam de se embriagar. A minha terra está triste porque os homens não voltam. Muito largo, só parte gente e quando chega volta a partir. Aqueles que ficaram não alegro a minha terra de luto, veem em televisão. As mulheres já não ficam grávidas e as crianças filhas do suão não querem brincar. Os velhos querem morrer, antes que morra terra sangrada, perdida, forçosamente perdida. No canal do vento já não há medos, nem medrosos. A fantasia matou-os. Mas a minha terra continua triste e só por milagre o sol atingirá a noite. Aqueles que ficaram não alegro a minha terra moribunda porque têm carros, assinam letras e competem, competem. A mania das grandezas não deixa que os filhos da minha terra se abracem. Leva-os à destruição, à intriga e a minha terra pobre fica triste. Os simples já não batem às portas, porque morreram. Os filhos do progresso estrangeiro já não jogam fisgadas às aves, matam-nas com o Flaubert. A minha terra não voltará a ter alegria porque os pobres imitam ricos, mas não deixam de os ser. Tu sabias que na loja da minha terra as pessoas valem por aquilo que valer a sua máquina. Acreditas que as pessoas estão atrofiadas e mentalmente virgens, portanto, discutirem nada. Os espíritos afogam-se em cerveja. As mentalidades ofuscam-se e a minha terra sucumbe de tristeza e dor. Um dia, quando a velha saída se enforcou no raio do sol, a luz prometeu atingir as trevas e a primavera gerou trazer aos ninhos esquecidos as aves que partiram no dia da necessidade. Então, só então, verei minha terra sorrir.